Com a garra, razão e frieza, mano, se a barra é pesada, a certeza é voltar Tipo Pantera Negra Eu voltei, tipo Pantera Negra Com a garra, razão e frieza, mano, se a barra é pesada, a certeza é voltar Tipo Pantera Negra Esse é mais um programa Papo na Laje Eu sou a Dani Câmara e estamos hoje aqui em Braz de Pina, diretamente da favela Cinco Boca Para falar sobre juventude, esporte e sonhos Oi, meu nome é Nery Júnior, tenho 47 anos, professor de Jiu-Jitsu Estou participando do Papo na Laje Oi, tudo bem? Meu nome é Samuel Bahia e eu tenho 12 anos de idade E minha mãe se chama Jéssica e eu tenho o sonho de lutar fora do país em Leia-Mira dos Árabes E hoje eu fiz uma entrevista com o Nery Júnior e a Dani do Papo na Laje Hoje aqui em Perspectiva, no nosso Papo, temos o Jiu-Jitsu Para falar sobre esse esporte, sobre essa luta E é um prazer receber vocês Prazer é nosso, né? Eu e o Samuel aí, participando com vocês do Papo na Laje Dá para falar um pouco de esporte, um futuro de muitos sonhos, né? É, e o sonho que eu acho que toda criança deve ter igual a minha mãe falar para mim Porque ninguém vive de rua Ninguém vive jogando bola na rua Ninguém vive dentro de casa, no computador, nem no celular A gente, quem faz esporte sabe que a semana é muito corrida Tem que se dedicar muito para conseguir aquele objetivo que você espera E se você quiser alguma coisa, que você quiser conquistar É só sonhar que você um dia consegue É isso, já começamos assim com chave de ouro A partir dessa perspectiva do sonho, do desejo, né Samuel? É um prazer para a gente entrevistar você E trazer aqui as suas medalhas Falar um pouco sobre as suas conquistas também Conta para a gente, mostra para a gente Essa daqui é de São Paulo, que eu sou Campeonato Brasileiro de Crianças Essa daqui é de Guarapari, de Espírito Santo Essa daqui é lá de Deodoro De Deodoro também Eita É um campeão mesmo, né? Vocês estão vendo Essas duas também de Deodoro Mas são diferentes Essa daqui é de Navigocino Olha, temos aqui todas as medalhas do Samuel Peso pesado Peso pesado Bom, Samuel tem... Fala para a gente sua idade, Samuel Para ter tanta medalha assim Eu tenho 12 anos E eu comecei a Gigi com 5 anos Comecei a Gigi com 5 anos E desde os 5 você compete? Sim É, eu comecei a competir na verdade com 6 Que foi o primeiro campeonato que eu fui Mas eu sempre tive o sonho de ser um Gigi Tero famoso Por 5 anos Sempre pensei nisso Bom, o Samuel tem 12 anos Está aqui agora com o Nério, né? O Nério é o treinador Eu sou um dos treinadores dele, né? A gente hoje faz parte do projeto social Maria Top Team Samuel é uma das joias que a gente tem nesse projeto Uma das crianças que mais corre atrás aí Que tem feito uma diferença na equipe Fazendo, competindo, estando junto com a gente aí Por isso que ele está A gente está apoiando ele nessa viagem Nessas perspectivas de sonhos dele Conta para a gente um pouco como é que o projeto vem se desenvolvendo O projeto, o projeto ele vem se desenvolvendo hoje Aqui na comunidade Cinco Bocas A gente começou aqui também, né? São dois núcleos aqui em Bras de Pina Está um aqui no Novo Horizonte Que é onde o Samuel participa com o professor Fernando E também tem outro lá fora na rua, o Manapiar E a gente hoje vem trabalhando para garimpar, né? É um trabalho de garimpo Para tirar essas crianças aí da favela Tirar essas crianças que não têm hoje oportunidade Que estão muito aí na rua Para tentar dar uma oportunidade para essas crianças De terem um futuro e hoje com o Jiu Jitsu, né? Que é uma... Vamos voltar para você Uma profissão que vem crescendo muito no mercado Dentro e fora do Brasil E você se apaixonou, né? Conversando com você Entendendo um pouco a sua trajetória Você se apaixonou pelo Jiu Jitsu E agora é treinador Enfim, como é que é essa sua trajetória? É, foi o papo que a gente teve, né? No início eu trouxe os meus filhos para fazer Jiu Jitsu Os meus filhos não ficaram E eu continuei Fui até o final Final não, né? Cheguei na metade do caminhado Sou faixa preta hoje Sou professor, um dos professores aqui em Bras de Pena A gente tem um projeto aqui Realmente que está correndo atrás Mas isso é uma paixão minha Assim, eu acho que Como eu falei no início, né? Eu não vivo mais sem isso na minha vida Acho que eu vou levar até Eu ir embora Jiu Jitsu na minha vida Bom, a gente está aqui com o Samuel Que é esse campeão aqui, né? Que está aí Cheio de perspectiva Cheio de sonho para o futuro E a gente estava conversando aqui Que o que traz essa possibilidade, né? Além, claro, de ter um projeto Integrado dentro da comunidade Dentro da favela É também o suporte da família, né? E aí a Jéssica, mãe do Samuel É uma mãe muito presente Que tem dado todo esse suporte Para que você esteja hoje competindo Para que você esteja dentro do coletivo, né? Do grupo treinando Como é que é esse seu incentivo A partir da sua mãe? Esse incentivo a partir da minha mãe é É sensacional Que ela corre atrás de coisa para mim Está correndo atrás Ela trabalha no Megabots E quando ela chega em casa à noite Ela fica até meia-noite Rodando um iPhone de bicicleta E... De vez em quando eu sinto pena Que eu já estou cansada do trabalho Tansada E ainda vai fazer isso por mim Ela acredita muito no meu sonho E acredita muito nas coisas Que eu consigo conquistar E... Esse suporte também já veio da minha família Do meu tio e da minha tia Que são os meus dois patrocinadores Não tenho três na verdade Mas eles são os que mais me ajudam Mais me dão suporte E são os que mais estão me ajudando nesse momento Meu tio falou que vai me dar uma continha de dinheiro boa Para conseguir viajar Bom, Samuel está falando de viagem Porque você está aí para competir Vai viajar no final do ano Está ansioso para essa viagem Para essa competição Estou, estou muito Você pode falar um pouquinho para a gente Dessa viagem? É, assim Essa viagem é um divisor de águas Para a equipe aqui dentro da comunidade Porque é uma experiência nova Primeira vez que as crianças da favela Estão saindo para lutar fora do país A gente já lutou fora do estado E isso é uma luta Foi o que ele falou A Jéssica, como a gente começou Ela é fora da caixa A mãe dele é uma das mães Que não dá trabalho para a gente Ela entende muito a nossa correria Porque é a correria o tempo todo Foi o que ele falou Ela trabalha o dia todo A noite ela sai Vai para o iFood Para fazer entrega Para correr atrás do sonho do filho dela E isso ela entende muito Porque a gente Ela está muito com a gente Para causar esse impacto Essa diferença que tem na vida do Samuel Não só do Samuel Mas das outras crianças também Da Maria Top Team Que vão estar viajando para o exterior Para lutar lá fora nesse campeonato Que vai ser importantíssimo Para cada um deles E isso faz com que a gente Através dessa experiência A gente comece a crescer Como professores Porque foi como a gente conversou Infelizmente os pais Na maioria dos pais Não tem essa cabeça Que a Jéssica hoje tem Entendeu Essa vontade de estar com a gente De entender os professores Entender a equipe Entender o nosso planejamento E entender o que a gente quer Para os filhos deles E isso é fundamental Para a criança Hoje da idade do Samuel Samuel hoje tem 12 para 13 anos E não só ele Que a gente tem crianças mais novas Para estarem se aprofundando Nesse mundo Que é um mundo de esporte Que é um mundo de competição E competitivo Você já viu que ele é competitivo Para caramba Ele é um dos únicos nossos Que já está pronto Ele está já programado Para lutar três competições à frente Então ele É um diferencial até pela mãe dele E por ele E por essa integração dos dois Bom, o Megabox É só para a gente Porque o Samuel comentou O Megabox é um supermercado Aqui É a Megabox Ela trabalha Então ela trabalha no mercado E aí à noite Também faz entregas Pega a bicicleta dela E faz entregas Então é muito É confiar muito Acreditar muito no sonho Correr muito Atrás do sonho do filho Que é o sonho dela também A gente Aqui no programa Tem Uma trajetória Nas entrevistas Nas conversas Com mulheres Muito potentes Sempre Com mães Muito potentes Sempre Então a gente Acaba falando de mais uma mãe Aqui Que está super presente No processo Incentivando o sonho do filho E a gente sabe Que não é fácil Dentro da comunidade Dentro da favela A gente sabe que é luta Mas é muito bom E importante ter Esse suporte familiar Mas como foi Na pandemia Para você Você continuou treinando Sim Na pandemia Eu era aqui Outra equipe Como eu já tinha falado Com você Eu tinha comentado Era de outra equipe Aí A equipe eu saio de vez em quando Era segunda Quarta e sexta Aí Saio muito de vez em quando Aí o meu professor Ele foi embora Para Abu Dhabi Meu professor já era Dessa equipe Ele foi embora Aí Quase tecnicamente Eu parei de treinar Aí eu Estava jogando bola na rua E o Fernando Me encontrou e falou Ô moleque Tu não está treinando não Eu falei não Aí ele falou Chama tua mãe lá Para conversar Aí Eu chamei minha mãe Aí ele começou A conversar com ela Aí minha mãe falou Fernando vai te buscar Todo dia para treinar Lá dentro da favela Eu falei Tá bom Isso foi um incentivo Muito grande para mim Porque Eu estava sem Treinar Sem Treinar Sem fazer nada Eu só estava Em casa E com bola Igual eu falei Ninguém vive de rua Eu só estava Em casa Jogando No celular E jogando bola E aí Apareceu a oportunidade E eu fui E eu estou Onde Hoje eu estou Onde eu estou Por causa do Fernando E do Nero Que Já deu treino aqui Agora estou dando treino lá fora Bom É bonito ver Esse Esse encontro De vocês Porque a gente estava Conversando antes Que é muito Sobre um cuidado E de um cuidado Afetivo também Que é um Lugar de confiança Tanto do aluno Quanto do professor E o empenho Que vocês têm Têm colocado mesmo Para que Esse projeto vá avante Para que essas crianças Elas continuem A evoluir Na luta E essa evolução Acho que tem a ver Um pouco Com o que você também Estava comentando Comigo antes Que é desse desejo De trazer essa profissão Para essas crianças Dar uma perspectiva De futuro É A realidade A realidade é bem essa Como ele falou Na pandemia A pandemia mudou A vida de muita gente A gente também era Eu e o Fernando A gente também era De uma outra equipe Porque a gente estava Conversando Era um projeto social Também Mas não tinha Mas não tinha A visão Que a gente tem Então a gente No meio da pandemia Quando começou a passar Aquele mod Começou a reabrir As coisas A gente já voltou Numa outra visão Porque a gente entendeu Que a gente precisava Além de tirar Essas crianças da rua Dar uma possibilidade De profissão Uma possibilidade De futuro E a gente começou A correr atrás E hoje Esse aporte Que a gente está dando Essa mudança Como ele falou Ele falou Ele treinava Segunda Quarta e sexta A gente treinava Eu e o Fernando A gente treinava Segunda e quarta Ou terça e quinta Era intercalado Com esse novo aporte Com essa nova equipe A gente conheceu O nosso professor Que é o Douglas Gentil Da Maria Top Team E a gente entendeu Abriu a nossa mente Para o que a gente queria Que era trazer A oportunidade Para as crianças E hoje eles têm A oportunidade Hoje eles treinam Todos os dias São três, quatro treinos Por dia Fora o treino físico E isso faz com que A mentalidade deles mude Pode ver que a mentalidade De Samuel é muito voltada Para o Jiu Jitsu Exatamente porque Ele está no mundo Que é voltado Totalmente para isso E é isso que a gente traz Para as comunidades Que a gente está dentro Nosso trabalho é Não só resgatar Mas dar uma possibilidade De profissão Uma possibilidade De futuro Uma possibilidade Que hoje é muito boa Que bom que vocês estão Até aqui Nesse momento Assistindo o programa Acompanhando com a gente Eu venho fazer o convite Para que vocês possam Nos acompanhar nas redes sociais Em algum lugar aqui da tela Tem um QR Code Aponta E vem com a gente Agora vamos voltar Para o programa Que está especial demais Vem É muito bom Ouvir o Samuel Uma criança que tem Uma perspectiva de futuro E a gente sabe também Que tudo isso Vem muito também Do treinamento Que é um treinamento contínuo Que vem a partir de vocês Que vem desse incentivo Da família que a gente falou Da mãe Que coloca a criança Já numa perspectiva também De profissionalismo Visando o futuro A partir daí Que é o que vocês têm feito Com essas crianças Do projeto Eu acho que vocês têm Alcançado mais e mais crianças Hoje Quantas crianças Vocês conseguem Treinar E alcançar Ao todo Nessa região Porque eu acho Que o projeto Ele tem Ele tem crescido Muito Muito rápido Tem crescido muito rápido Assim Dimensionar A quantidade Foi o que eu falei No começo Não tem como hoje Hoje O projeto chega Próximo aí Das 400 500 crianças A gente não tem como Dimensionar ainda Aqui em Bras de Pina A gente tem em torno De cento e poucas crianças Com a gente 100 crianças Nos dois núcleos Então isso É um trabalho Que está crescendo muito Foi como a gente começou A gente está num projeto Que fez o nosso momento Então o nosso momento É esse agora E a gente vem Numa batida muito boa De trabalho E de crescimento Ou seja A gente tem abraçado Muito a comunidade Abraçado muitas crianças Cada dia Nos dois núcleos A gente tem sempre Esse entrelaço Sempre tem crianças Novas chegando Sempre tem crianças Pais procurando Isso é muito bom pra gente Competindo Quantas crianças? A competição Assim Aqui dentro Da comunidade Eu criei Que é o núcleo Quase todo Uns 20, 30 crianças Assim que a gente pode Dar continuidade Estão sempre ali Mas o núcleo todo Ele compete Mas como o Samuel Assim que são crianças Que estão o tempo todo Ali em cima Chegam umas 30 crianças 20, 30 crianças Porque a pandemia Afetou Basicamente O planeta inteiro Foi o que a gente conversou Não foi diferente Com as crianças As crianças hoje Elas estão muito mais Afetadas às vezes Que os próprios pais Hoje a gente tem crianças Eu tenho criança No meu dojo E o Fernando Também tem no dele Que hoje são ansiosas demais Tem ansiedade exacerbada demais Tanto que a gente às vezes Tem que parar o treinamento Pra dar uma assessoria Trabalhar as crianças Que elas estão Muito aceleradas Às vezes a gente para Porque elas estão aceleradas E isso é um resultado Que veio da pandemia Galera A gente até brincou A pandemia Ela juntou todo mundo Mas também exacerbou Todos os problemas Que estavam escondidos Dentro da família Então isso Não fica dentro de casa Isso vem Pra dentro do tatame Com a gente Então a gente tem que ter Todo um cuidado Com as crianças A gente corre atrás De muita coisa A gente corre atrás De psicólogo A gente corre atrás De psiquiatra Mas foi como eu falei O nosso projeto Ele tem O psicólogo Mas hoje o psicólogo Ele está exacerbado Para as crianças Que a gente consegue A gente envia Mas hoje o mundo Está precisando muito De psicólogo Então está complicado Às vezes Essa relação da pandemia Fez com que a gente Ficasse dentro de casa E aí as crianças Elas também Tiveram um déficit Muito grande Em relação A educação mesmo Em relação à escola A gente sabe Que ficamos Num processo De estudo online A gente sabe Que nem todo mundo Tem internet em casa E isso dificulta Um pouco também Para a criança Continuar O seu aprendizado Como era Então acho que a gente Tem várias rupturas Na pandemia E de fato Esse cuidado psicológico Ele é muito necessário A luta Ela tem um princípio Que é desse cuidado emocional E que eu acho Que eu acho que ele é fundamental Até quando eu vejo O Samuel Por exemplo Falando tudo isso Que ele fala Quando o Samuel Traz aqui Essa perspectiva De futuro Essa coisa De ajudar as pessoas De ser ajudado E tudo mais Eu acho que isso também Tem a ver com o foco emocional Que a luta Trabalha bem A luta em si Ela Se você for fazer uma análise Do que é o combate Hoje Eles passam mais na sua cabeça Do que no Catani Você pode ser o melhor lutador Do mundo Mas se a sua cabeça Não está legal Você não vai funcionar Não vai fluir Então ela passa Você pode gerenciar E basicamente 80% do combate Está na cabeça deles Então a gente tem que trabalhar Muito a cabeça deles Até que eu brinquei Com o Samuel O Samuel já me deu muito trabalho Por causa disso Entendeu Já me deu muito trabalho Mesmo por causa disso Mas a gente vai trabalhando Com eles Senta Conversa Troca ideia Vai puxando eles Para essa realidade Que a gente tem hoje Que é como você viu A realidade dele hoje Ele é um profissional Mesmo com 12 anos Ele já busca profissionalismo Dentro do Jiu Jitsu Isso começa a pesar um pouco Entendeu Tanto no âmbito familiar Quanto no âmbito dele Mesmo de vivência interna dele Porque ele tem que às vezes Abdicar de um futebol Como ele falou Abdicar às vezes De um videogame De um celular Para estar dentro de um tatame Fazendo treino Isso afeta muitas vezes A criança Hoje ele tem que Vamos botar assim Acelerar um pouco A maturidade deles Isso é complicado Você trabalha com as crianças É Você faz a função Ali do corne também Como o corne é necessário Fala um pouquinho Para a gente do corne Quem não sabe O que é corne A realidade do corne É o que é E a realidade O corne é o cara Que está ali do lado Sempre É o professor Que está ali do lado Ajudando Dando as dicas Dando os toques Dando a orientação De luta De combate É a nossa função Agora É um estresse É um estresse Foi o que a gente começou A gente passa A gente passa às vezes Dezesseis Doze horas em pé Ali correndo atrás E passando orientação Para todos os nossos atletas São Na última competição Que a gente foi Foram oitenta e quatro Atletas nossos Para a gente estar ali Fazendo o gerenciamento deles E é uma experiência ali No corne é uma experiência Assim Que você vai do céu ao inferno Ou do inferno ao céu Em segundos E a gente está ali Do lado do tatame A gente basicamente absorve Toda a emoção deles Lá dentro Toda a postura É claro que a gente Quer passar para eles O que eles têm que fazer O que é melhor Para eles fazer na luta Mas a gente acaba Se envolvendo tanto ali Que o corne Vira basicamente Uma coisa só Uma relação de afeto Muito direta Ah, fica Vira Fica Muito afeto Bom, é bonito ver Assim, a forma como você fala Né, desse Desse afetar Desse cuidado É bonito também ver A forma como o Samuel fala Desse encontro de vocês Falar das perspectivas De sonho dele Eu falei aqui Que no final do ano Você vai lutar Mas a gente não falou onde É Fala para a gente É, final do ano Eu estou indo lutar Em Abu Dhabi A melhor dos árabes E Eu estou precisando De uma ajuda muito grande E Estou precisando De uma ajuda muito grande Quem puder me ajudar A vaquinha Vai estar aí na tela Então está rolando Uma vaquinha Né De colaboração O Nério Estava falando aqui Para a gente Que Rolam várias outras coisas Né Que os pais também Vão se organizando É rifa É Vendendo coisas A gente A gente corre Ajuda como pode Eles No caso a Jéssica Ela trabalha Faz iFood De bicicleta Eles fazem Bolo Fazem pudim Fazem Brownie Fazem rifa Para vender Para trocar um monte de coisa E é o que a gente tem que fazer É o que a gente pode fazer Porque a gente hoje Realmente precisa fazer isso Maravilha Então tem uma articulação Acontecendo aqui Dentro da comunidade Dentro da favela Não só da comunidade É Que vai para fora também E que se expande aqui Se expande Na internet O link vai aparecer O link que o Samuel falou Então quem puder Colaborar Contribuir Vai ser muito importante Para a gente ver O nosso campeão Batalhando E trazendo mais uma medalha Que essa é a perspectiva Da viagem Sim Porque todo mundo está com uma Expectativa muito grande de mim Que eu possa trazer o ouro de lá E como eu tinha falado Todo mundo tem uma expectativa Muito grande de mim Quase todos acreditam no meu sonho E eu Se Deus quiser Eu vou conseguir Vou conseguir Vencer essa batalha Da passagem Para conseguir Pessoal do Paco na Lagem Tudo bem? Aqui é Jéssica Mãe de Samuel Bahia A qual vocês vieram A dar a oportunidade De conhecer um pouco Da história dele Então Nós dois Vemos fazer uma parceria Muito grande Pois Somos mãe e filho Amigos Parceiros Companheiros Eu apoio tudo O que ele faz na vida Ele veio entrar no Jigs Com 4 anos de idade E assim Ele vem caminhando Treinando Se dedicando mais A cada dia mais E até que criou Uma oportunidade De ir para viajar Para Dubai Então Assim Para conquistar esse sonho Nós fizemos Vaquinha Ele vem de rifas Ele vem de chaveiros Para poder estar conquistando Esse sonho No trabalho de dia De promotora De venda Ele vem de noite E vem entregar No iFood Para poder estar ajudando Ele a conquistar Esse sonho E assim A gente vem fazer O nosso dia a dia O dia do Samuel Muito corrido Pois ele acorda de manhã Vai para o preparo físico O personal Depois ele sai do personal Vai para o curso de inglês Sai do curso de inglês Vai para a escola Sai da escola Chegando 5, 6 horas Ele come o coproteino E vai para o treino E assim ele chega A 10 horas da noite A gente sempre conversando Sempre lutando Para que o sonho Esteja mais perto dele Então pessoal Venha nos ajudar O meu sonho É continuar fazendo O trabalho que eu estou fazendo Formando campeões E atletas de qualidade Samuel Além do sonho De ir para o mundial No final do ano Que a gente já sabe Que você vai realizar Qual é o teu outro sonho Para os seus outros? O meu outro sonho É dar um futuro melhor Para minha mãe E para minha família toda Ainda mais que Eu ganhei meu irmãozinho Início do ano Não É início do ano Aí eu quero Dar o bando melhor Para minha família Em mim É início do ano Eu vou te ver E aí É isso aí Eu vou te ver E aí Eu vou te ver E aí É isso aí E aí E aí